Tribunal do Reino Unido aprova a deportação de requerentes de asilo para o Ruanda. ONU critica a decisão. Executivo de Boris Johnson apresenta ao Parlamento um projeto de lei que desafia o estatuto pós-Brexit da Irlanda do Norte. Onda de incerteza causada pela subida na inflação e nos juros de dívida causou uma queda generalizada nas bolsas europeias que fecharam este primeiro dia da semana no vermelho. O Tribunal de Recurso do Reino Unido aprovou o plano do governo de querer deportar requerentes de asilo de várias nacionalidades para o Ruanda. O controverso plano do Executivo de Boris Johnson provocou várias manifestações à porta do Ministério da Administração Interna. Os protestos não evitaram a decisão da Justiça de não aceitar o último recurso interposto por ativistas e por defensores dos direitos de imigração. O primeiro voo deverá partir esta terça-feira. A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro do Reino Unido como forma de evitar que as pessoas arrisquem a vida em travessias ilegais e que dêem dinheiro a redes de tráfico humano. A ideia de Boris Johnson é que os migrantes que pedem asilo fiquem no país, neste caso no Ruanda, a aguardar decisão do pedido. A medida foi amplamente criticada. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados já reagiu à decisão do Tribunal. Isto tudo está errado. Este acordo é a base do direito de asilo. As pessoas estão no território de um país, especialmente um país que é signatário da Convenção, e tem as instituições para lidar com isso. Exportar essa responsabilidade para outro país contraria qualquer noção de responsabilidade. Entretanto, no Ruanda, alguns hotéis já se preparam para receber os migrantes. Após um longo impasso, o governo britânico decidiu apresentar ao Parlamento um projeto de lei que desafia o estatuto pós-Brexit da Irlanda do Norte. O executivo de Boris Johnson tinha ameaçado anular o tratado internacional que negociou e assinou, mas optou por alterá-lo unilateralmente, agindo legalmente, como frisava a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss. É claro que continuámos abertos a negociações com a União Europeia e preferia um acordo negociado, mas a União Europeia recusou mudar o protocolo, o que está a causar problemas no comércio, nas taxas e de forma mais vasta na Irlanda do Norte. A União Europeia considera o texto ilegal, a Comissão recusa-se categoricamente a renegociar o protocolo e alerta para possíveis retaliações contra o Reino Unido. A renegociação do protocolo é irrealista. Não foi encontrada qualquer solução alternativa viável para este equilíbrio delicado e há muito negociado. Qualquer renegociação só trará mais insegurança jurídica para as pessoas e empresas da Irlanda do Norte. Por estas razões, a União Europeia não renegociará o protocolo. Do outro lado, o governo britânico piscou o olho à Irlanda. A referida ministra nas redes sociais dizia que estão prontos a negociar e ansiosos para resolver os problemas. Não aceitamos a declaração do governo britânico e de certos ministros que falam em inflexibilidade da União Europeia. Não é esse o caso. Definitivamente não é o caso. A União Europeia tem sido muito proativa desde há um ano na tentativa de procurar soluções para as questões em torno do funcionamento do protocolo. Bruxelas advertia que poderá reativar o processo que abriu contra Londres no ano passado, que poderá culminar na imposição de multas contra o Reino Unido pelo Tribunal de Justiça da UE. Mas Londres não se mostra disponível para esperar, mesmo com ameaças, devido, diz, à paralisia política causada pelo protocolo na província britânica. António Costa foi a Londres para se encontrar com o seu homólogo britânico, Boris Johnson. O objetivo, como o próprio frisou, foi relançar a mais antiga aliança mundial. Em Downing Street, os dois primeiros ministros acordaram um novo quadro de cooperação bilateral pós-Brexit, o mais abrangente, nas palavras do representante português, dos já assinados entre o Reino Unido e países da União Europeia. O documento abarca áreas como a emigração, defesa, segurança e investigação, energias renováveis e transição digital. A viagem sucede à do Presidente da República, que esteve em Londres até sábado no âmbito das comemorações do Dia de Portugal. Sobre o acordo agora firmado, o chefe de Estado explicava que ele não contradiz as regras de pertença de Portugal à União Europeia. Esta foi uma segunda-feira negra para as bolsas mundiais. A publicação dos números de inflação nos Estados Unidos, a par do aumento nas taxas de juros, fez com que a maioria dos índices bolsistas da Europa tenha terminado o dia em forte quebra. As praças de Paris, Frankfurt, Madrid e Milão fecharam com quedas a rondar os 2,5% nos índices principais. O stock 600 caiu para o nível mais baixo desde março do ano passado. A Reserva Federal norte-americana publicou sexta-feira os números da inflação em maio com uma taxa de 8%, a mais alta em mais de 40 anos, o que lançou uma onda de incerteza, não só nas bolsas, como também no mercado da dívida. Os juros da dívida italiana há 10 anos subiram acima dos 4%, o que não acontecia desde 2014. A inflação em alta está a pressionar os bancos centrais para que tomem medidas mais agressivas em termos de política monetária. A mais famosa e mais transacionada das criptomoedas, a bitcoin, caiu esta segunda-feira para o valor mais baixo em 18 meses, penalizada por um mercado sem apetite, pelo risco e pela suspensão dos levantamentos na plataforma Celsius. Uma das mais importantes de transação de criptomoedas. A cotação da bitcoin caiu mais de 24% nas últimas sete sessões para um valor abaixo dos 24 mil dólares. Em relação ao máximo histórico atingido em novembro de 2021, a queda é de 65%. O mercado das criptomoedas já valeu mais de 3 bilhões de dólares, vale agora um terço desse valor. Os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista pelos direitos dos indígenas Bruno Pereira terão sido encontrados pelas equipas de busca na Amazónia. A esposa de Dom Phillips disse à TV Globo que foi informada pela PJ, mas a notícia não é ainda oficial porque falta fazer a perícia dos corpos. Segundo alguma imprensa brasileira, a família do jornalista britânico terá sido informada também pela Embaixada do Reino Unido. Horas antes tinha sido encontrada uma mochila onde estavam roupas, botas, um cartão de saúde e um computador portátil. A área onde o jornalista e o ativista foram vistos pela última vez é conhecida por conflitos violentos entre agentes governamentais, pescadores, madeireiros e caçadores furtivos. O desaparecimento de Dom e Bruno provocou reações de ativistas no mundo inteiro. Dezenas de pessoas manifestaram-se no domingo na praia de Copacabana, pedindo às autoridades brasileiras para acelerarem as buscas. Onde está o Dom e Bruno? É num dos monumentos romanos mais antigos do Lyon, o anfiteatro Forvière, localizado no coração da cidade francesa e classificado como Património Mundial da Unesco, que o Festival L'Enouy de Forvière se realiza todos os anos. Conversámos com Dominique Delorme, o programador e diretor do festival, sobre a gênese deste evento. A criação deste festival, neste património arqueológico, no local da fundação da cidade de Lyon, foi feita para reconstruir, para participar na reconstrução da sociedade após a guerra. Em 1946, ainda havia cupons de racionamento e a cultura foi apresentada como elemento unificador na reconstrução da sociedade, com um programa articulado em torno de todos os artistas, quer fosse teatro ou música. A originalidade do festival está em descompartimentar as disciplinas e levar o balé e a dança ao imenso palco do anfiteatro, com uma nova criação deste ano do coreógrafo Benjamin Milpie e dos seus bailarinos do projeto É Lei. Foi criado como um festival de artes performativas, com as disciplinas de teatro e música no início. Ao longo dos anos, jogámos esta carta de multidisciplinaridade. Os meus antecessores trouxeram o jazz, o rock, em 1978 um enorme concerto rock-punk e desde que eu cheguei, há cerca de 20 anos, trouxemos o circo, pelo que todas as disciplinas das artes do espetáculo estão representadas. O festival Louis de Fourvière representa anualmente mais de 150 espetáculos entre o início de junho e o final de julho.